O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, o golpe tá aí, se ele fala que te ama não se ilude, quer me der O golpe tá aí, o golpe tá aí, se ele fala que te ama não se ilude, quer me der Se ele falou que te ama, não sigo de termina